Meus amigos, o sucesso depende de um sonho e o sonho depende de uma crença. Mas cuidado, não podemos fazer das nossas crenças os nossos próprios insucessos. Mas, Anton Tcheknov, um dramaturgo russo, disse, o homem é o que ele acredita. Como premissa, está muito bem, mas cuidado, porque, como bem disse Peter Ustinov, um ator inglês, ele disse, crenças dividem as pessoas, as dúvidas é que unem as pessoas. Ou seja, acreditar em alguns sonhos, nos seus sonhos, é muito válido, mas cuidado, não transforme sua crença em motivo de separação das pessoas. Sua crença tem que ser dosada pelas dúvidas. Aí sim, você encontra o equilíbrio perfeito de acreditar e também duvidar. Não leve suas crenças ao extremo da separação. Avante! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.